Como baixar os vídeos do TikTok sem marca d'água? E o melhor... No próprio TikTok! E atenção! São os seus próprios vídeos, e não das outras pessoas. Bora aprender! Pra você salvar o seu vídeo do TikTok sem marca d'água, você vai fazer o seu vídeo normalmente, como de costuma. Eu vou gravar um vídeo que é aleatório pra gente poder salvar e mostrar pra você como você vai fazer isso. Gente, olha que beleza! Não saiu o som do vídeo que eu tava fazendo, o vídeo teste, mas enfim. Nesse trecho não tem nada de mais, eu só tava gravando o vídeo teste pra mostrar pra vocês depois como a gente vai salvar o vídeo. Olha eu aqui no canto da tela, então como vocês viram, eu fiz um vídeo que teste pra mostrar pra vocês. Vocês vão fazer o seu vídeo normalmente. Se a gente publicar o vídeo no TikTok, vai ter essas opções aqui. São as opções da gente editar o nosso vídeo, querer colocar algum texto, editar, cortar algum trecho do vídeo, enfim. E pra gente salvar o vídeo sem a marca d'água do TikTok, você só precisa clicar aqui nessa opção de cima, salvar, tá carregando salva no álbum, ou seja, já está salvo na nossa galeria do celular. E eu vou te mostrar o vídeo agora pra você ver que está salvo sem a marca d'água. Então aqui eu vou acessar minha galeria. E aqui você já tá vendo o vídeo que eu salvei, acabei de salvar, sem a marca d'água do TikTok. Como vocês viram, é muito fácil pra gente salvar os nossos vídeos agora do TikTok sem a marca d'água. É até difícil de acreditar, né? Agora me conta aqui nos comentários se você já tinha visto essa opção. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida e compartilha esse vídeo com quem precisa saber disso. Então é isso, fica com Deus e até mais!